Eu quero continuar meditando com você na Palavra do Senhor, que está aqui no livro de Salmo, no Salmo 103. Olha, tem sido dias maravilhosos e inesquecíveis, esses dias onde nós temos meditado no Salmo 103. E hoje a gente vai continuar para fechar essa etapa desse Salmo, onde Deus fala conosco de uma maneira maravilhosa. E o salmista, ele diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao Seu Santo Nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova e te coroa de graça e misericórdia. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele diz de uma forma muito clara, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Isso é muito maravilhoso que Deus traz para o nosso coração. Ele fala de uma promessa que Ele tem para nós na nossa velhice. Talvez hoje você está aí com seus 15, 18, 20, 25, 30, 50 anos, 60, eu não sei. Mas quando você entende que Deus lembra de nós, até na nossa velhice, que Deus está dizendo que Ele vai suprir a nossa necessidade até na velhice. E é interessante, porque hoje a nossa geração é o seguinte, é uma geração que nunca está satisfeita, né? Tudo está ruim hoje, o cara tem 20 anos de idade, estou cansado, estou morto, acabou minha vida, estou depressivo. A menina tem 25 anos de idade, 18 anos de idade, quero morrer, não quero mais viver. Perde a razão. O cara tem 40 anos, 40 anos é a idade onde o homem vive a plenitude da sua idade. O cara está com 40, quero aposentar, estou cansado, vou morrer. Sabe, a pessoa perde essa realidade que a palavra de Deus diz. Não, Deus na nossa velhice vai suprir. Deus na nossa velhice vai cuidar da nossa vida. Não se veja cansado hoje. Talvez você está cansado por escolhas erradas. Está cansado por causa do pecado, porque o pecado cansa. Viver uma vida de mentira, cansa. Viver uma vida falsa, que não é a realidade sua, cansa. Uma vida de aparência, uma vida de um aspecto que não é real, destrói. Mas Jesus, ele veio nos libertar. Ele veio tirar do nosso coração todo o sentimento, todo o pensamento, tudo aquilo que nos deixa cativo de pessoas, de circunstâncias, da vida. Ele veio nos arrancar de todo esse mal. Que farta de bens a tua velhice. Você percebe que o ciclo da vida que Deus tem para nós, é um ciclo muito maravilhoso e poderoso. É um ciclo de restauração. Preste atenção no que eu te falo. Ele farta de bens na velhice. Significa que na velhice é quando não temos força. A velhice é quando a saúde começa a ficar mais debilitada. A velhice é quando você não tem mais condição de fazer tudo o que você fazia antes. Nesse momento, Deus vai suprir. Mas o que é que a mídia ensina hoje? O que é que você pega hoje? Uma revista sobre investimento, uma revista sobre vida financeira, sobre economia. A capa das revistas é assim. Ganhe seu primeiro milhão com 30 anos. Seja um milionário com 25 anos. As pessoas querem passar uma imagem de que você tem que aposentar jovem. Que você tem que parar de viver, de desfrutar e de trabalhar ainda jovem. Mas Deus traz claramente para nós dizendo, na tua velhice eu vou suprir você. Você é jovem? Então tem que estudar. Jovem tem que trabalhar, jovem tem que produzir, tem que gerar, tem que fazer. Não é hora de parar. Quantos jovens hoje cansados? O cara trabalha, oito horas ali no dia, acaba, acha que morreu, acabou a vida. Está cansado, não consegue fazer mais nada. Que isso, meu irmão? Que vida é essa? Essa moça, sabe, não produz, não vai estudar. Para. Não. Ele farta de bens a nossa velhice. A juventude é para plantar. A juventude é para florescer. A juventude é para gerar vida. A juventude é para que haja em nós um tempo de plantio, um tempo de trabalho, um tempo mesmo de carga, de peso. Deus vai te dar o fruto daquilo que você faz na tua juventude. Uma das coisas que eu mais escuto de pessoas que aceitam a Jesus na velhice, muitos que mais dizem é isso. Por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu não aceitei a Jesus antes? Minha vida teria sido outra. Eu estarei vivendo outro momento. O que eu mais escuto é isso. Mas o que importa para Deus é como nós vamos terminar. E vamos terminar em bênção. Eu profetizo na tua vida que a cada dia você vai melhorar mais. Vai crescer mais, mais saúde, mais ânimo, mais unção, mais poder de Deus, mais da graça de Deus, mais unção do Espírito Santo. Fortalecendo a tua vida em cada um dos teus caminhos, em nome de Jesus. Ele farta de bens à velhice. E a mocidade? Ele disse, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Trabalhe. Estude. Tente fazer mais. Mais do que te pedem. Mais do que você merece. Você tem que merecer mais. Fazer mais. Deus vai renovar você. Não seja medíocre. Não tenha pensamento pequeno. Não tenha na tua vida um comportamento padrão. Faça mais. Viva além. E tenha o renovo de Deus na tua vida. Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Todas as pessoas que Deus usou na Bíblia eram pessoas ocupadas. Eram pessoas que estavam em um momento da vida, trabalhando, caminhando, prosperando. Cada um que Deus usou, todos eles estavam produzindo. O renovo de Deus vem para aquele que precisa do renovo. Agora, aquele que não trabalha, que não estuda, que está à toa, que está parado, vai precisar de renovo para quê? Para renovar o quê? Sendo que não produz nada. Por isso, eu te encorajo a fazer. Eu te encorajo a gerar, a produzir, a fazer mais, a buscar mais, a fazer mais do que estão te pedindo. Você vai ter o renovo de Deus na tua vida. Hoje, quando nós fomos orar, eu quero orar por você, talvez, que está no ministério. No seu ministério, você cansou de pregar, de cantar, de dançar. Você cansou de servir. No seu casamento, vocês cansaram. Um casamento cansado, sem vida, sem frutos, sem o amor. Talvez você tenha caminhado hoje e os seus sonhos estão secando. Coração seco. Eu creio, quero crer com você, nesse operar de Deus. Quero liberar hoje na tua vida, essa palavra de todo o Salmo 103. Ele farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade será renovada como a da águia. Se você puder, coloque a mão no teu coração, ou sobre o lugar onde você tem uma enfermidade no teu corpo. Eu quero orar por você. Ou então, pegue as fotos dos seus familiares aí perto de você, na sua casa, onde você estiver. E eu profetizo desde já. Vocês não vão morrer. Vocês vão viver. Eu profetizo na vida de vocês, que não haverá morte dos sonhos, dos projetos. Mas haverá vida, unção, alegria, prazer, mais e mais com cada um de vocês, caminhando na glória, caminhando na graça, caminhando mesmo no fluir do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por mais um programa Fé. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela graça, pelo amor do Senhor, pelo perdão e a vida do Senhor que flui em nós, nos fortalecendo, nos levantando, nos encorajando. Pai, eu abençoo cada pessoa que está em casa comigo, pela internet, pela televisão. E eu libero a palavra profética de vida, vida, vida real, vida plena, vida espiritual. Eu abençoo a cada um, Deus, e declaro sobre cada um, tempo de avivamento, tempo de restauração, de uma unção poderosa, de transformação. Que não haja no coração o peso da dor, da morte, mas a esperança e a convicção da vitória. Eu abençoo a cada um hoje, Pai. E te agradeço pela fidelidade, pela unção e pelo liberar do Senhor, trazendo vida ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém.